O governo federal desbloqueou o acesso ao Bolsa Família para mais de um milhão de beneficiários enquanto faz mudanças no sistema que gerencia o programa. Os pagamentos estavam suspensos para quem não cumpria os requisitos exigidos. Neste vídeo postado nas redes sociais, Catiane revelou indignação com o bloqueio do Bolsa Família. Este mês, ela ficou sem dinheiro para pagar as contas. Ficou difícil, né? Eu preciso de renda, eu preciso comer, eu preciso pagar a água, pagar a água, a luz. Nesta sexta-feira, a Catiane e mais de 1 milhão e 200 mil pessoas tiveram o Bolsa Família desbloqueado. O benefício não foi pago em março e abril. A descoberta de cerca de 2 milhões e meio de cadastros de pessoas com suspeita de fraude provocou o bloqueio. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome decidiu confirmar quem realmente tem direito ao benefício. O desbloqueio do Bolsa Família vem em meio à necessidade de adaptar o programa às novas regras. Segundo o governo, a implantação da nova estrutura será finalizada em maio e os ajustes seguem até junho. Com isso, o governo federal não vai mais bloquear até julho os pagamentos de quem não cumprir os requisitos exigidos. São eles, exame pré-natal em dia para gestantes, calendário nacional de vacinação completo de acordo com a idade, acompanhamento nutricional das crianças menores de 7 anos, frequência escolar mínima para 4 e 5 anos de 60% e entre 6 e 17 anos de 75%.